Tá sem dinheiro aí pra investir numa maquiagem da MAC? Dessas maquiagens caras aí que a gente vê as gringas usando, as blogueiras bem famosas usando? Tá sem dinheiro e tá precisando fazer aquela maquiagem pra sair à noite? Então, vem comigo que nós vamos fazer com produtos baratinhos. Melhor, com produtos da China. Vem comigo! Olá, florzinhas! Tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje é pra mostrar essa maquiagem bafônica. Dá uma olhadinha. Você acha que é possível fazer maquiagem com produtos da China? Essa maquiagem foi feita todos com produtos de loja de chineses aqui. Que tem aí também loja de chineses. Tem no mundo inteiro, né? Nunca vi todo lugar que você vai ter uma loja de chineses. Eles estão tomando conta aí. E eu sei que tem muitas lojinhas também virtuais chinesas também. Vou deixar algumas aqui embaixo pra vocês. Eu comprei alguns produtos. Eu já tinha. Só que dessa vez eu comprei uma gama maior de produtos de maquiagem. Pra poder mesmo testar uma maquiagem completa só com produtos. Assim, esses produtos de loja chinesa. Que eu nunca tinha feito uma maquiagem completa assim. Eu fiz essa maquiagem aqui. Não sei se dá pra vocês verem melhor. Se tiver a cara branca aí, gente, não se assustem. Mas, na real, aqui não tá. Mas é porque a luz estoura um pouquinho. Não sei como tá aí pra vocês, tá bem? Mas eu fiz esse tutorial bem rapidinho. Uma maquiagem dá pra você sair à noite. Pra onde você quiser aí usar à noite. É um olho mais carregado. Uma boca mais nude. Eu gosto muito de maquiagem assim. E eu espero que vocês gostem. Espero que vocês... Eu espero que vocês treinem na casa de vocês. Liga o celular aí. Faz junto ao computador. E vamos ver comigo. Foi um tutorial muito rápido. Muito prático assim. Muito fácil de fazer. E só com produtos baratinhos. E que eu fui incrementando pra dar um olho mais marcado. Então, é possível sim usar produtos baratos. E fazer uma maquiagem bem bonita. Então, se você não tem condições de investir em produtos caros. Não tem desculpa de sair sem maquiagem, amiga. Então, desde lá. Espero que vocês gostem desse vídeo. E dá o seu like. E vamos ao tutorial. Eu fiz o favor, né? De me queimar. Aqui, ó. Tá vendo, amiga? Queimei na cozinha. Quem que eu mostro na cozinha? Só eu mesma. Vamos lá. Vamos pentear a sobrancelha. Alguma escovinha que você tiver aí. Como vocês podem ver. Essa tá bonita. E essa não. Uma já tá preenchida. Então, eu vou usar um marronzinho dessa paleta. Um marrom que você tiver em casa. Que vai adequar a minha nossa sobrancelha. Um pincelzinho chanfrado. E vou preenchendo aonde tá falhada. Onde eu acho necessário preencher. Eu vou preenchendo bem de leve. É bem suave mesmo. Vai ficar uma coisa bem natural. Nada marcado. Porque a minha sobrancelha, como vocês podem ver. Já é muito escura. Muito preta. Então, eu gosto de uma coisa bem natural. Então, só vou preenchendo. Agora. Então, eu vou usar esse corretivo. Dessa paleta velhinha minha aí. Da China. Eu comprei aí no Brasil. E vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. E vou espalhando com o dedo mesmo. E vou aplicando por todo. Até rente a sobrancelha. Espalha, espalha. Vou usar essa sombra. Sabe onde tem um ossinho aí? É onde eu vou aplicar com o pincel chanfradinho. Na verdade, com o pincel de esfumar, gente. Desculpa. E vou aplicando. Vou fazendo esse movimento vai e vem. No meu côncavo. E vou fazendo esse movimento. Vai e vem. Vai e vem. É um marronzinho mais... Puxa. Rosinha. Agora, eu aplico esse marrom. Esse marrom mais clarinho. Com o mesmo pincel. É um marronzinho mais pro laranja. E vou aplicando no meu côncavo também. E fazendo vai e vem. Vai e vem. Que isso vai esfumando. Faço leve. Faço mais rapidinho. Faço leve. E vou dando os toques. Agora, eu vou usar a sombra preta. Com o pincelzinho de aplicar. E vou depositando a sombra. Tá vendo? Eu vou dando batidinhas. E traço uma linha aí. Aonde dá essa dobrinha do olho. E agora, eu vou esfumar. Esfume. Não para. Não para não, amiga. Não para de esfumar. Porque esfumar nunca é demais. E vou esfumando. Esfumando. Vou olhando pra ver se tá bom. Se tá do meu gosto. E pego mais um pouquinho de sombra. E vou esfumando. Isso tudo com o pincelzinho de esfumar mesmo. Tá bem? É aquele pincelzinho gordinho, sabe? Você vai fazendo aí movimentos de vai e vem com a mão leve. E vai dando um efeito bem legal. E não para de esfumar, meu povo. Agora, com o pincelzinho, aquele tipo rabo de cavalo. Eu vou aplicar aquela mesma sombra marronzinha, laranja, em cima de novo, aí no ossinho, aí no meu côncavo. E com a mão bem leve, tá bem? E vou aplicando aí acima. Com o efeito vai e vem. Vai e vem. E óleo, se tá precisando de mais. Porque essas sombras não são tão pigmentadas. Então você vai fazendo aí na medida que você quer, tá bem? Agora eu vou usar, isso é um brush de creme. É um brush em creme. E eu vou usar ele como fixador de sombra. É uma das gambiarras. E essa paleta maravilhosa, com esse brilho maravilhoso, eu vou usar essa corzinha aí. Vou usar meu pincelzinho de aplicar. E vou depositando a sombra em cima, onde eu passei o nosso aplicador, o nosso fixador de sombra improvisado aí, tá bem? E vou depositando e vou dando batidinhas para fixar, para colar mesmo a sombra aí. E vou usar aquele marronzinho de novo por cima e vou aplicando pra dar uma corzinha aí. Porque eu não quero que ela fique tão prata assim, igual ficou na pele. Então você vai fazendo essas gambiarras aí e vai dando certo, gente. Pode ter certeza que o final dá certo. Vou usar uma sombra branca. E aí deu uma baguncinha porque eu usei um pincelzinho péssimo e eu não estava usando espelho, gente. Eu estava olhando pela câmera mesmo. Então ficou meio cagado, mas enfim, deu certo. Eu estava sem espelho aí na hora. Agora eu vou usar um delineador também da China. E vou começar aí aplicando. Não deu pra terminar aí pra vocês, porque eu estava sem espelho, como eu falei. E uso um lápis na linha d'água, bem de leve mesmo. Eu não pressiono muito pra não ficar tão preto. E agora eu vou usar essa sombra preta, um pincelzinho de aplicar. E vou aplicando aí, rente aos meus cílios, por fora, tá bem? Pra dar um efeito do olho ficar maior. E vou usando a sombra preta e vou aplicando aí, rente aos cílios. Vou aplicando o tanto que eu achar necessário. E se eu quiser mais pretinho, eu aplico. Agora vamos dar e dar e máscara de cílios. É também da China também. E vou passar milhões e milhões de camadas. Porque nesse dia eu não apliquei cílios por tis. Então, menina, não para de aplicar rímel aí não. Vamos que vamos. Vou usar uma base que ela é da Primark, não é da China. Mas tem o mesmo efeito. Aí minha cara tá igual no Macon Jacks. Mas no final vai ficar tudo certinho. Vou usar um corretivo mais claro. Já passei de um lado. Vou aplicar do outro com o dedo mesmo. Eu queria fazer um triângulo, mas não deu certo, não. Eu passei de qualquer jeito mesmo. Porque esse é o tutorial mais abacalhado que vocês já viram na vida de vocês. Não é verdade? Mas essa sou eu. Vou usar um pó de contorno. E vou fazer um contorno bem básico mesmo no meu rosto. Vocês podem ver que ali perto do nariz tá com uma falha de maquiagem. Porque essa espondinha que eu comprei da China é péssima, gente. A que eu comprei é muito ruim. Eu gosto de uma ou outra. Eu testei essa e não gostei. Ela não aplicou direito. Aí eu continuo aí passando aí. Escondendo um pouquinho da testinha aí. O ladinho que puxou a mãe, né. E vou escondendo aí as imperfeições aí. E afinando um pouquinho o meu rosto. Vai parecer que eu sou magra, né. Eu sou diva, mas só que não. E agora eu vou usar um iluminador. Base com o pincelzinho mais gordinho. E vou aplicar o iluminador. Assim aí. Faz essa carinha assim meio de boba. E vou aplicando o iluminador. Onde eu quero mais glamuroso. Um pouquinho no nariz. E vou fazendo essa risadinha. Aquela de falsiane, sabe. Aquela mesmo. É aí mesmo, amiga. Aquela risadinha. Você vai aplicar um blush. Vai aplicar um blush mais laranjinha. Mais de leve. Aí conforme você gosta. Vamos usar esse batom nude bafone. Que eu comprei no Brasil. Que eu quero mais. Esse batom nude maravilhoso. Gente. Aí embaixo tá um pouquinho mais branco. Onde tá a manchinha. Então é possível ou não é possível fazer uma maquiagem só com produtos baratinhos. Com produtos da China. Então meninas. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi um tutorial muito rapidinho. Eu queria mostrar mesmo que é possível fazer uma maquiagem de você com os produtos que você tem na sua casa. Se você não tem condição de investir em produtos caros. Não se preocupe. Porque dá super certo fazer maquiagem com produtos baratinhos também. Então se você gostou desse vídeo. Ou gosta de vídeo desse tipo. Deixa aqui nos comentários. Já dá o seu like. Compartilha com suas amigas. Se você está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vinda. Meu nome é Dila Cardoso. Nesse canal nós falamos de tudo e mais um pouco. E você é convidado para fazer parte dessa família. Não gasta nada meninas. Não paga se inscrever. Tá bem? Então já dá a sua curtida e se inscreva aqui no canal. Um grande beijo. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.